Queremos começar por agradecer profundamente a Ana Gomes ter-se apresentado a estas eleições, numa altura tão difícil a nível pessoal, mas com um sentido de responsabilidade tão grande para com o país e para com o futuro do país. O LIVRE tem muito orgulho em ter estado ao lado da Ana Gomes nestas eleições, que são particularmente importantes e que não são eleições partidárias, não servem para medir para esses partidários, mas que são muito relevantes para o futuro do país. E por isso, estes resultados também são muito preocupantes. O país, as instituições, os atores políticos têm de fazer, a partir desta noite, uma reflexão séria pelo resultado que teve o candidato de extrema-direita, racista, misógino, divisivo da sociedade. O presidente e o candidato Marcelo Rebelo de Sousa desvalorizou estas eleições. O governo e o Partido Socialista desvalorizaram estas eleições. O PSD tem vindo a normalizar este partido de extrema-direita. A esquerda voltou a não saber unir-se e voltou a não saber aproveitar a sua convergência na construção de uma candidatura que fosse una e que trouxesse esperança para a construção do futuro do país. E por isso saudamos Marcelo Rebelo de Sousa neste seu novo mandato, mas deixamos um aviso muito sério de que ele tem uma grande responsabilidade democrática e que não pode deixar o país ficar mal. Não podemos também deixar de agradecer a quem esteve nas mesas de voto e a quem votou, nesta altura tão difícil de pandemia. pandemia. E deixamos também o apelo de que esta reflexão tem de ser feita. Não podem voltar a haver pessoas que não conseguem votar ou por estarem em isolamento ou por se encontrarem demasiado longe de mesas de voto. E voltamos a saudar a Ana Gomes, com certeza de que continuaremos a contar com a Ana Gomes para a construção de um país mais igual que enfrenta os problemas ambientais e climáticos. Temos a certeza que a Ana Gomes estará cá e o livro também estará cá para a construção desse mesmo país. Tchau. Tchau. Tchau.